Toda mulher é apaixonada por sapatos. E a loja Estilo Livre, inaugurada no mês de dezembro, trouxe inovações para o mercado de calçados em entradas. A variedade de produtos é grande, com um diferencial, a exclusividade. A nossa loja foi muito bem aceita aqui em Andradas. É uma loja muito diferenciada, nós trabalhamos com grandes marcas, marcas inclusive que aparecem com artistas, novelas. Nós temos peças aqui que são divulgadas pelas TVs. A nossa loja, como eu disse, trabalha com grandes marcas. Nós trabalhamos com Carmin, Carmin Stefans, Pulo do Gato, Cavaleira Feminino e Fernando Pires. A Carmin Stefans é uma novidade, são poucas as lojas que tem na região. E a Carmin Stefans é a que está aparecendo bastante na novela Salve Jorge. Nós temos modelos aqui exclusivos. As tendências da moda outono e inverno podem ser encontradas na Estilo Livre. A estação promete cores intensas, acompanhadas de modelos diversificados. O lançamento da coleção foi marcado por um coquetel oferecido aos clientes, que passaram pela loja no último sábado. Uma variedade grande de calçados. Nós temos calçados para a noite, festas, para o dia a dia. São calçados diferenciados, que você está bem vestido a qualquer momento. Bom, todo inverno agora vem muito forte a tendência de animal, a estampa de animal print. Nós estamos vendo também bastante spike nos modelos, bastante taxas. A gerente de loja Sara Trevisan preparou alguns looks de sapatos e acessórios para apresentar a moda outono e inverno. Neste ano, as atrizes mostram nas novelas o que vai usar na estação. A bolsa é uma bolsa da Carmen Stephans, ela é toda de couro, exclusiva da nossa loja. É uma bolsa que está sendo usada pela personagem da Letícia Spiller, na novela Salve Jorge, a personagem Antônia. Ela é uma bolsa clássica, toda forrada. É uma bolsa que você vai estar elegante para qualquer evento que você esteja. Esse é um modelo da Carmen Stephans, ele é exclusivo da nossa loja. É um modelo que a personagem da Giovanna Antonelli usou na novela Salve Jorge. É trançada na perna, ela faz a personagem da Elô, a delegada que agora dita a moda, né? Esse é um conjunto muito elegante da Carmen Stephans. É um sapato que tem um salto um pouco mais grosso, mais confortável, porém pode ser usado em qualquer ocasião. E uma bolsa lindíssima, uma bolsa que tem um tamanho bom também, que cabe o necessário e vai para qualquer lugar. Como o inverno está bem colorido esse ano, nós temos a bolsa e a bota tom sobre tom, para mostrar que não se combina mais como antes. A bota é uma bota da Carmen, montaria linda, super confortável. E a bolsa é uma bolsa da Carmen Stephans também, linda. A Estilo Livre fica localizada na rua Professora Elvira de Oliveira Ansani, números 241-245, bem no centro. O telefone é 3731-7076. Fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 16 horas. Então, vale a pena passar na loja e conferir as novidades. Estou aqui para convidar a todos. Hoje nós estamos comemorando a coleção Outono Inverno com um coquetel de lançamento. Nós fazemos eventos diferenciados sempre e eu gostaria que todos viessem conhecer a nossa loja, as nossas peças diferenciadas, a nossa exclusividade. Música Música